Fiz esta canção para te louvar Te agradecer e te adorar Obrigada, Deus, pelo dom da vida Ser a luz que guia na escuridão Pega minha mão, me dá o consolo Quando de joelhos és uma oração Obrigada, Deus, pela natureza És presença viva em tanta beleza No canto dos caças, no nascer do sol Na brisa do vento, te sinto ao meu redor No sorriso lindo de uma criança Trazendo alegria, fé e esperança Prova mais sublime do amor de Deus É seu Filho amado Que por nós morreu E ressuscitou No terceiro dia E é o Cristo vivo Na Eucaristia Nesta comunhão Com Jesus de amor Tão forte te sinto Nesse meu novo Obrigada, Deus Por estar aqui Tão presente e vivo Porque creio em ti 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 Creio em ti